Música Essas são as ocorrências de destaque de hoje. Polícia Militar apreende menores sobre suspeita de tráfico de drogas em Pouso Alegre e Borda da Mata. Arma de fogo e munições são apreendidas em cidade da região. Dois homens foram presos com notas falsas em São Gonçalo do Sapucaí na tarde de sexta-feira, dia 31. De acordo com a Alô Alô Cidade, um carro que estava sendo usado por eles foi apreendido. Segundo informações da Polícia Militar, um gerente de um posto de campanha em Minas Gerais denunciou o crime, dizendo que dois indivíduos tinham acabado de abastecer um veículo, Fiat Siena, que, após pagar com uma nota falsa, fugiu no sentido Rodovia Fernão Dias. Ainda de acordo com a PM, foi feito o rastreamento na cidade, mas sem êxito de encontrar os bandidos. A guarnição recebeu informações que a dupla fugiu no sentido São Paulo. Os militares entraram em contato com a guarnição de São Gonçalo do Sapucaí e outras cidades vizinhas para o cerco e bloqueio do veículo com os criminosos. Durante o cerco em São Gonçalo do Sapucaí, os militares avistaram o veículo suspeito no bairro Praião, em Morada do Sol, em um estabelecimento comercial, tentando repassar as notas a troco de mercadorias. De acordo com a PM, durante a abordagem dos indivíduos, foi localizada escondida no tênis de um deles uma nota de R$ 100 toda amassada. Com todas as evidências e informações, foram dadas as buscas no interior do carro, sendo localizadas mais três notas de R$ 100 falsas. Questionados sobre o crime, os dois relataram que venderam uma bicicleta no valor de R$ 1.600 e que não sabiam que as notas eram falsas e nada mais declararam. Devido à dificuldade de detectar a falsidade das notas, a PM se deslocou até o Banco do Brasil, com elas para passar em um aparelho identificador de dinheiro e número de séries, onde acusou a falsidade. Duas das notas estavam com os mesmos números de séries, além da textura do papel não ser de papel moeda. A Polícia Militar deu voz de prisão em fragrante aos autores, sendo ambos levados para a Delegacia de Polícia Federal de Varginha, juntamente com as quatro notas de R$ 100 falsificadas. Eles foram apresentados para o delegado de plantão. O Fiat Siena, com placas ENW0547, de Guararema, São Paulo, foi apreendido e removido para o pátio credenciado. De acordo com o G1, o corpo de uma adolescente de 13 anos foi encontrado em estado de decomposição dentro de uma tapeçaria na tarde de segunda-feira, dia 3, em Poços de Caldas. O corpo de Ágata Soares de Brito foi encontrado dentro do estabelecimento na rua João Mariucci, no bairro Jardim Paraíso. Segundo a Polícia Civil, a menina teria levado pelo menos 14 facadas no pescoço. A adolescente iria completar 14 anos no dia 19 deste mês. Os pais chegaram a fazer um apelo nas redes sociais pela filha. O corpo da menina foi levado para a ML da cidade. O delegado que cuida do caso, Hernani Pérez, informou que está ouvindo testemunhas e que ainda não sabe a motivação do crime. O dono da tapeçaria é o principal suspeito do crime. Uma carta que foi encontrada dentro da tapeçaria, que teria sido escrita por ele, está sendo analisada. Por enquanto, ninguém foi preso. De acordo com o portal de Andradas, um adolescente de 17 anos foi apreendido em um ponto de tráfico em Andradas com pedras de craque. A droga estava escondida na boca do menor. Segundo a Polícia Militar, policiais deram cumprimento a uma ordem judicial na rua Anardino Gabriel e localizaram o adolescente em um local já conhecido por ser usado como ponto de tráfico e uso de drogas. O menor foi conduzido pela polícia e, durante busca minuciosa feita pelos militares, foram encontrados escondidos na boca do rapaz dez invólucos de craque. O adolescente foi apreendido e encaminhado ao presídio de Andradas para as medidas cabíveis. Uma vereadora de Santo Antônio do Jardim foi agredida em um bar em Andradas na noite de domingo, dia 2. A vereadora levou socos e garrafadas no momento em que foi ao banheiro com uma amiga. De acordo com a Polícia Militar, a vereadora afirmou que estava em um bar na Praça São Benedito com o marido e mais dois casais e, no momento em que foi ao banheiro com uma amiga, teria sido abordada por uma mulher. Conforme a vítima, a agressora chegou no banheiro e partiu para as agressões, puxando o cabelo e desferindo socos e golpes com garrafas e copos de vidro na vereadora. De acordo com o portal da cidade, em seguida, um homem também a teria agredido. Somente após recuperar os sentidos, a vítima conseguiu ir até o marido e pediu que saísse do local para evitar mais confusão. Nesse momento, ela afirma que percebeu que as pessoas que estavam no bar, inconformadas com as agressões, tentaram conter a dupla de agressores que conseguiu fugir do local. A vereadora sofreu lesões no rosto, nos braços e na cervical. Na tarde de domingo, dia 2, por volta das 4 horas, a Polícia Militar prendeu uma arma de fogo e munições no bairro São Domingos, em Congonhal. Os militares, após recebimento de denúncia de que um homem de 41 anos tinha em sua casa arma de fogo e munição sem registro e foram até o endereço citado, onde, em contato com o morador, que fez a entrega de uma espingarda em Chester calibre 22, 28 munições calibre 22 intactas, um carregador com capacidade para 5 munições calibre 22. Os materiais foram apreendidos e encaminhados à Delegacia de Polícia Civil. Na tarde do sábado, dia 1º, por volta das 4 horas, a Polícia Militar de Borda da Mata prendeu um adolescente de 17 anos por tráfico de drogas no bairro Santo Edivirges, em Borda da Mata. Os militares receberam denúncias de que um motociclista estaria comercializando drogas nas proximidades do bairro. Durante a averiguação, se depararam com um adolescente de 17 anos conduzindo uma moto CGFan, que, ao receber ordem de parada, desobedeceu e fugiu em alta velocidade, porém foi alcançado, contido e abordado. Foram apreendidos os seguintes materiais. Um pote com sementes de maconha e três invólucos de plástico, 14 buchas de maconha, uma balança de precisão, um aparelho de celular e R$ 115 em dinheiro. A motocicleta foi removida ao pátio credenciado do DETRAN. O menor infrator foi encaminhado à delegacia de polícia civil. Na tarde do domingo, dia 2, por volta das 4 horas, a polícia militar apreendeu o menor infrator por tráfico no bairro São Geraldo, em Pouso Alegre. Após denúncia anônima de que havia uma pessoa comercializando drogas em uma rua do bairro São Geraldo, a equipe do Grupo Especializado de Policiamento em Áreas de Risco, GEPAR, seguiu até o local, onde se deparou com um adolescente de 14 anos apresentando atitude suspeita. Foi realizada abordagem e buscas pelo local, onde foram encontrados os seguintes materiais, 13 buchas de maconha e um aparelho celular. O menor infrator foi apreendido e encaminhado à delegacia de polícia civil. Para o jornalismo da Difusora, Alexandre Megali.